E aqui estamos com mais um episódio da nossa série de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Aqui para o canal E meu Deus do céu, passou um carro acelerando aqui na minha... Mano, passou um carro acelerando na minha rua aqui O cara acelerou, trocou de marcha e eu ouvi daqui do meu quarto o fogo saindo do escapamento Mano, isso é louco É só falar de Velozes e Furiosos, aparece os rachadores aí na rua Até perdi a linha de raciocínio aqui, mano Tava de boa aqui, velho, eu só vi o... Que isso, velho Enfim, voltando aqui ao assunto, gente Mais um episódio da nossa série de Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio Do Playstation 2 aqui de volta para o canal E que forma de começar um vídeo, né? Com um rachador aqui na rua E estamos aqui com um veículo muito, muito especial Mais do que especial O Mazda RX-7 FD do RAM Com essa pintura super icônica E esse body kit lendário O body kit Fortune da Vailside Nós ganhamos o direito de conduzi-lo De dirigí-lo Mas o carro não é nosso, né? Ainda é do RAM Ele só emprestou pra gente Mas eu quero testar ele só pra, né? Por que não, né? Pelo menos uma vez Vamos colocar ele no Togge E ver o que que ele faz Beleza, vamos aqui testar o RX-7 do RAM E eu sei, gente Eu tô num evento de Grip Numa Grip Battle E é meio estranho Eu sei que parece meio estranho Porque, enfim O carro do RAM teoricamente é de Drift Mas por algum motivo não tava aparecendo Nenhum personagem pra competir comigo, né? Só por ser o Twink Então, é, fazer o que, né? Tem que fazer um evento de Grip aqui Com o carro do RAM E, sinceramente, eu até prefiro Porque o carro do RAM Por mais que, teoricamente, ele seja de Drift Meu Deus Ele é bem... Bem marromeno no Drift, cara Comparado aos veículos que eu já tenho na garagem E até o meu próprio RX-7 que eu tinha Desse aqui Igualzinho, né? Bem parecido Ele não é muito bom pra Drift, não Será que eu consigo ganhar do Twink No carro do RAM? Acho que não, hein, velho? Porque o Twink é muito rápido aqui E o RX-7 não é bem um carro Bom pra Toge, né, velho? Ele nem tem nitro, o carro do RAM Aí é complicado, né, cara? E assim, eu acho engraçado Como o carro do RAM Ele tem vários detalhes Que o meu carro não tinha, né? Eu tinha um RX-7 Eu ainda tenho, na verdade O RX-7 FD Com esse kit da Veoside, né? O Fortune E o do RAM Ele tem várias coisas exclusivas, né? Tem um escape exclusivo Tem os emblemas da Veoside exclusivos Tem um difusor de carbono Coisas que o meu não tinha, né? E também tem os aresivos ali No parabrisa No intercooler Não é bem no intercooler, né? Mas na grade ali do radiador Bem interessante, cara Nossa O Twink tá me dando um cacete, velho Sem chance Olha isso Eu não consigo competir contra o Twink, cara Pera aí Vamos tentar mais uma vez, vai Eu vou tentar mais uma vez Ver se eu consigo ganhar do Twink Só que eu vou me concentrar Eu não vou ficar comentando Fazendo comentários pertinentes ao gameplay Vou me concentrar e tentar ganhar do Twink No RX-7 do RAM Isso aqui vai ser um baita desafio, hein? Um baita desafio Nem nitro eu tenho E o... O RX-7 do RAM Ele é bem manquetola, cara Eu acho que ele nem tem troca de turbina Ele tem as turbinas originais Não tem nitro Nitro Concentração O Twink tem muito nitro Muito nitro Meu Deus, medicação E ele usa muito esse nitro que ele tem Segura as pontas aí Dilma Curva de baixa Com calma Não volta a marcha de novo E o motor Do RX-7 do RAM Droga, ele me passou Maldito Esse nitro dele é muito forte O motor do RX-7 do RAM Ainda é o 13B O motor que eu tinha no meu RX-7 Era o 20B Que era o motor do Cosmo Que tinha, acho que, três rotores Esse aqui é só dois Merda O Twink me passou Ele não pode me passar, cara Se ele me passa Acabou Droga Se tivesse nitro, velho Aqui, talvez eu teria chance Mas sem nitro, mano É complicado, cara Sem nitro Mas o carro do RAM Ele é muito bem montado Eu não vou reclamar, não Não é um carro ruim É que o carro do Twink É muito apelão nessa pista Tração dianteira E tudo mais Fica fácil pra ele Pra mim é muito difícil Tração traseira Com pouca potência Eu acho que o Twink Deve ter mais potência que eu, cara Sendo sincero com vocês Eu não duvidaria Se o Twink Tivesse mais potência que eu, cara Ai, quase, mano Olha isso Ah, não Eu vou sair do evento, cara Eu não vou perder pra ti, não Sai fora Então, né, gente Como eu não consegui fazer Uma batalha de drift decente Aqui com O Alex Seveno do RAM Bora enfrentar Esse tal de Alex Paffer Paffer que se fala Acho que é isso, né Esse tal de Alex Paffer Aqui que tá num Apex Trueno Vamos tentar enfrentar ele, né Com o Alex Seveno do RAM E ver no que vai dar, né E depois eu pego Meus outros carros Outros no plural Porque nesse vídeo aqui Além do Do carro do RAM E do meu Mustang Eu vou testar mais um carro, tá bom Tem um carro surpresa Que eu quero mostrar pra vocês Ainda nesse vídeo Vamos então Batalhar com esse maluquinho aqui Cadê a historinha dele? Tem bastante coisa? Puta, tem bastante coisa, hein Que isso? Tem bastante coisa aqui sobre ele E vamos dar uma lida aqui E ver qual é que é desse maluco Straight out of the Pacific Islands Comes the sliding Hawaiian Alex Paffer Having learned how to drift On the pineapple fields And winding roads Of Honolulu Hawaii back in the early 90s He can drift Almost any car With incredible skill Since that time Alex has been At the forefront Of the drifting community In the USA And has moved To the professional ranks With multiple wins And podium finishes He is best known For his aggressive driving style With his AE86 But also driving for RSR In their S2000 During 2005 Mating a 4-cylinder Toyota Milled to a turbocharger Has given Alex's flat black Hachi Lots of power And thanks to the battle version Suspension Drifting is easy Even with flip-flops Mano, a descrição desse cara aqui Ela é bem exótica, né Muitas palavras Muita informação Mas basicamente aqui Ele é o Ele é o derrapante Do Havaí, né O Alex Paffer Ele é norte-americano Porém, ele é nascido Nas ilhas do Pacífico No Havaí Ele veio do Havaí E se tornou um piloto De drift profissional E ele aprendeu a fazer drift Nas plantações de abacaxi E nas ruas sinuosas De Honolulu No Havaí Olha só que interessante E ele pratica drift Desde o começo dos anos 90 E ele consegue driftar Quase qualquer carro E ele é mais conhecido Por pilotar esse Hachiroco preto Esse AE86 Porém, ele também já foi piloto Pra RSR Acho que em circuito Dirigindo um Honda S2000 E o cara é bom Aparentemente ele competiu Com profissionais E teve várias vitórias Vários podiums, né O cara é bom Aparentemente Inclusive, o jogo diz aqui Que o carro dele é tão bem acertado Com o setup que ele montou Ele pegou o motor Quatro cilindros original E turbinou, né Em segundo jogo Ele é tão bem acertado Tão bom pra fazer drift Tem tanta potência Que o cara consegue fazer drift Até de chinelo Então supostamente Aqui o havaiano Da derrapagem Faz drift de chinelo No seu Hachiroco Caramba, mano Que história, hein Que história Enfim, esse aqui É o malucão Qual que é o nome dele? Alex Paffer O havaiano Drifteiro Supostamente o cara é bom Vamos ver se ele é bom Bastante pra competir Contra mim Porque assim Eu tô num handicap aqui O carro do Han O R7 do Han Não é tão bom assim, tá Ele não faz tanto drift Mas eu acho que As minhas habilidades Elas vão se sobressair E eu vou ganhar desse cara Com facilidade Com certeza Eu sei que eu tô contando vantagem Mas é só a realidade, gente Então sem mais enrolação Bora enfrentar aqui o havaiano É isso aí E agora que eu vi Que vai ser corrida uphill, né, mano Agora eu tô meio lascado Porque uphill Pro R7 do Han Não é muito bom Porque ele é meio manquetola, né Mas beleza Eu contei vantagem Antes dessa corrida Quer dizer, desse evento Então eu tenho que fazer bonito Eu não vou querer fazer O melhor drift do mundo Porque o carro do Han Não tem essa capacidade Mas ganhar dele eu vou ganhar Ganhar do havaiano aí Nossa, mas o carro do Han É manco, velho Meu Deus Eu tô acostumado a pilotar O meu Mustang De 800 libras de torque Aí eu entro no carro do Han, mano Que tem turbina original E tudo mais Assim, eu não vou falar Que o carro do Han É super manco Porque ele não é, tá São 420 cavalos Que ele tem Mas a falta de nitro E ele tá sem nenhuma redução de peso Ele tá com o peso original, né Então ele é bem pesadão, cara Ele parece mais pesado Que o próprio Mustang Tem noção? Puta merda Aqui é difícil fazer drift, hein Vou deixar na segunda marcha, cara Porque o carro não tem força, mano Eu tenho que usar o freio de mão Pra jogar de lado, cara O carro não tem força Ele tá custando Pra jogar traseira aqui Olha isso, cara Ele não tem força Pra fazer curva, cara Se fosse qualquer outro carro aqui Eu ia jogar a traseira A força do carro Ia perder a tração ali Ia, tipo, distracionar As rodas traseiras Aí eu ia começar A contornar a curva Mas como tem uma falta De potência absurda Nesse carro aqui Eu não consigo fazer isso, cara Tem tão pouca potência Que eu jogo na curva com tudo E ele ganha tração de novo Porque não tem potência Pra manter o drift E continuar o drift, né Ganhar dele eu vou ganhar Óbvio Mas, assim Caramba, mano O carro do Han Não é bom pra drift, velho Realmente, assim Eu tô meio decepcionado O que o carro do Han Tem de lindo, maravilhoso Ele tem de ruim no drift Não é à toa Que o Han perdeu pra mim, cara Ele não tinha a menor chance Apesar que eu vou ser sincero Eu tava correndo contra o Twink Né E, mano O Twink Ele é apelão, cara Ele não é qualquer piloto, não, velho Não subestime o Twink Ele é um baita piloto E ele pilota muito agressivamente Com o Nitro ali O botão no Nitro é sagaz ali O Twink pilota bem O carro dele é rápido no Toge E eu consegui acompanhar, mano Eu consegui acompanhar o Twink Com o Mazda RX-7 do Han O que é bem impressionante, né Não é qualquer carro que faz isso Mas eu acho que realmente Pro Toge, assim Pro grip Eu acho que o carro do Han é melhor, velho O carro do Han Que teoricamente é pra drift É melhor pro grip Engraçado, né Assim, o carro do Han é a pior coisa do mundo? Não é Não é Mas também não é bom não, cara Eu tô acostumado com carros bem melhores E também não tem freio, né Pelo amor de Deus Eu pendurei no freio ali E não veio ninguém 608 pontos Já acabou Walk in the park Of course I won Of course I won Se o jogo tá dizendo que é um 350Z É porque ele é um modelo de exportação Porque aqui no Japão Ele é o Fair Lady Z Não é o 350Z Hum, engraçado isso Eu tenho que ver isso depois, cara Porque eu não tenho nenhum Zetinho na minha garagem, né Eu até tinha o Z32, né Só que eu vendi porque ele é um lixo, cara Infelizmente Por mais que eu ame aquele carro Nesse jogo, ele é uma porcaria Tomou uma coça Eu acho que realmente Eu fiz pouco ponto a mais que ele, né Mas é porque realmente O carro do Han Não é lá, essas coisas Mas agora vamos voltar lá pra RoboGarage Pra equipar meu próximo carro Tá bom? Então bora lá Beleza, gente Tô aqui de volta na RoboGarage Vamos guardar aqui o RX-7 do Han E eu quero pegar um outro veículo aqui, ó Que é esse aqui Outro projeto de drift que eu montei Um Dodge Charger RT 440 Magnum E olha só Eu fiz umas ligações, gente Eu consegui um patrocínio da Volk Da Volk Race Engineering E eles me pagaram uma graninha Pra eu montar esse Charger aqui É patrocinado por eles, né Eu fiz a mesma coisa A mesma ideia que eu tive Pro Mustang Eu fiz aqui com o Charger Eu tentei deixar o carro americano Muscle Car americano Esse sim é Muscle Car Porque o Charger Era o maior e o melhor que tinha da época Então realmente ele é grandão Com motor gigante Então supostamente ele realmente É um Muscle Car Não é um Pony Car Igual o Mustang Eu tentei deixar o estilo JDM Num Muscle Car americano clássico Eu sei, me julguem Mas só pelo meme eu fiz A mesma coisa que eu fiz Com o Mustang Fastback No último vídeo E cara, eu gostei bastante E tem um agravante, tá bom? Cara, eu testei só pelo meme O Charger No Drift No Togei E cara, eu fiquei impressionado Como ele é um veículo competente Não sei dizer Se é melhor que o Mustang Fastback Mas eu queria testar isso Nesse vídeo Eu vou pegar o Charger Que eu montei em off, tá bom? Testar ele no Togei E depois eu vou guardá-lo, certo? E pegar o meu Mustangão Que ainda tá aqui, tá bom? Que é engraçado Como esse Mustang é muito mais poderoso E tem muito mais torque Que o Charger Eu acho que isso tá errado, gente Não é possível Que esse Mustangzinho aqui Ele é mais pesado E tem mais torque Que esse Charger aqui, mano Ou esse motor 440 é uma porcaria Ou realmente tá errado, velho Porque assim Não faz sentido o Charger Um carro muito maior que o Mustang Ser mais leve Levando em consideração Que o Mustang tem mais de 800 libras, cara E um Charger Um dojão americano Tem apenas 640 e 7, né? Deve ser o motor então, cara Porque esse 440 Ele é um 8.0 7.9 Eu não sei Eu não manjo muito de polegadas cúbicas Vamos equipar aqui o dojão Vamos levar lá pro Togei E vamos testar ele pra valer E depois testar o Mustang E ver qual que é o melhor, hein? Bora lá Ok O nosso próximo oponente aqui É o Step Papadakis E Papadakis É um nome assim Que não é estranho pra mim Eu não vou mentir, gente Eu não sou um cara muito conhecedor Do Drift como Motorsport Eu não acompanho Drift Formula Drift Essas coisas Mas eu sei que o Papadakis Ele é conhecido O time Papadakis É bem conhecido Então eu não vou agir Como se os caras não fossem, tá? E ele tá aqui num Honda S2000 Que eu não acho que seria Uma boa escolha pro Drift Eu acho que o S2000 É mais um carro de pista De track day Eu não penso nele como um carro de Drift Mas fazer o que, né? O cara aparentemente sabe O que ele tá fazendo Né? O Papadakis Aparentemente é um cara Que sabe das coisas, né? Então não vamos aqui Questionar o mestre, né? Tem muita história aqui Ou é só pelo... Tem bastante coisa, hein, cara? Que isso? Tem muita história Nossa, velho É a Bíblia, velho Olha isso Tem mais história que o Sean, cara Cacete, hein? Tá bom É o Stefan Papadakis Vamos ler aqui então A história dele Tentar não morrer de sono Sei lá Porque que história grande, hein? Pelo amor de Deus Stefan Papadakis Grew up quenching his thirst For speed drag racing On the streets And tracks throughout California As sport compact drag racing grew Seth legitimized his race team And the sport By developing the first Front wheel drive tube chassis Drag car in the US This car set the standard For sport compact drag racing By turning in elapsed times And trap speeds Previously thought Unobtainable In front drive drag cars Three seasons later Seth made history again By piloting A 1800 horsepower Rear drive Civic To the world's fastest Sport compact And the world's quickest Honda titles After achieving legendary status In a sport compact drag racing Stefan added a Honda S2000 drift car To the team Stable In his first year Of professional drifting Seth qualified In four of seven events He entered With the best finish In the grade 8 And co-rookie Of the year Honours And the series Stefan's relentlessness To succeed Makes him a champion In whatever area He hangs His helmet And his driving Acumen Is matched Only by his fabrication And build Expertise Puta Que o Pariu Desculpa o palavrão Mas que descrição É essa cara Meu Deus Se esse cara aqui Se esse cara Não for o deus Desse jogo Se esse cara aqui Não fizer 100 mil pontos Nessa merda Dessa batalha de drift Eu vou deletar o jogo Mano Puta merda Que bíblia é essa Cara O maluco Puta merda É muita coisa É muita informação Velho O cara Ele cresceu na Califórnia Apostando corrida de arrancada Nas ruas E nas pistas Depois ele criou o grupo dele Tornou o grupo dele legítimo É Criou o primeiro carro Tração dianteira De chassi tubular Pra competir Arrancada nos Estados Unidos Ele teve os melhores tempos da época E quebrou os padrões da época Tornou Ele se tornou Referência na área E depois Quebrou mais uns records Dirigindo um Honda É Um Civic de tração traseira De 1800 cavalos Depois ganhou vários títulos Como O carro compacto Mais rápido do mundo O Honda Mais rápido do mundo E se tornou uma lenda Nas corridas de arrancada De carros compactos Nos Estados Unidos E no mundo Depois ele arranjou Um Honda S2000 de drift Que é esse carro aí E começou a competir no drift Começou a se destacar Não sei o que Tudo Que o Stefan Papadakis Bota a mão Ele 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 é o melhor No que ele faz Basicamente isso Tudo que ele bota a mão Vira sucesso Dá certo E as habilidades dele Como piloto Só são Comparáveis A habilidade Que ele tem Em fabricação E construção De carros Meu Deus do céu Esse cara aqui Acho que ele é o deus Esse cara aqui É o deus desse jogo Se esse cara Se esse cara Não fizer o dobro Dos meus pontos Ele é um lixo Mano Com essa descrição aqui Eu fiquei até Tipo triste O cara É o melhor cara Do mundo Pelo amor de Deus Que descriçãozinha Longa Nossa Para não dizer outra coisa Eu já xinguei Já falei palavrão Desculpa gente Mas mano Se esse staff Papadakis Não for o rei Do drift O rei Da porra Do drift Eu vou ficar puto Caramba Que descriçãozinha Que descriçãozinha O jogo Obrigado pelos detalhes Eu fico feliz que tenha Mas meu Deus do céu É bom que esse cara Seja bom Senão eu vou ficar puto Eu quero humilhar Esse cara É sério Acho que ele teve A maior descrição Até agora Eu quero humilhar Esse maluco Só porque eu falei Eu rodei Beleza Não não Beleza Vou jogar sério Agora Chega de palhaçada Na boa É sério E o somzinho Do Charger O som do Super Charger Do Charger É uma coisa linda O somzinho Do Espirro Do Super Charger Funcionando Nossa É tesão Eu vou jogar sério Aqui nessa merda Ah O cara se acha O bonzão Melhor do mundo Não sei no que Me poupe O cara escreveu A bíblia parte 3 Ali Corno Vou dar um cacete Nele Eu tenho que fazer O dobro Da pontuação dele O dobro Se eu não fizer O dobro Da pontuação dele Eu vou resetar Esse evento aqui Eu tenho que humilhar Esse cara Esse cara merece Ser humilhado Se tem um cara Que merece Ser humilhado Nesse jogo É o Stefan Papadakis Eu vou humilhar Esse cara Mandar ele Enfiar esse Ronda Onde o sol Não brilha E o charger É bom hein Cara O chassi dele É muito melhor Do que o do Mustang Vou te falar Mesmo ele sendo Maiorzão É um carro Muito melhor Balanceado Pena que ele é Um pouquinho manco Pena que não tem Tanto torque Quanto o Mustang Aqui eu perdi Aqui eu perdi a curva Seu curva é muito Fechado também Cara Tem que pegar Uma linha Muito específica Senão você não consegue Vou te contar Cara É muito mais Confortável Fazer drift Com o charger Eu não fico brigando Com o carro Que nem com o Mustang O Mustang Eu fico brigando Com ele Com o charger Se você pega O jeito dele Que eu ainda não peguei Mas se você pega O jeito dele Melhor do que eu Aqui pelo menos Ele é muito bom De fazer drift É muito gostoso Bem melhor Que o Mustang Só que aqui Eu mosquei Eu não estou Jogando sério Eu falei que ia jogar sério Eu não estou Podia ter feito bem mais Aqui Pelo menos Eu humilhei O corno O lixo Cadê? Não é o bonzão? Stefan Papadakis Você não é o bonzão? Pilotei mal E mesmo assim Humilhei esse cara Quase um milhão De dólares Na minha conta Você é louco Fiquei puto agora Eu gosto De ler as descrições Eu acho legal Que tem Só que Mano Que merda Que descrição gigante Agora eu vou voltar Lá para o RoboGarage E pegar o meu Mustangão Para enfrentar O próximo oponente Que é o Tanner Faust Esse cara Eu sou fã dele Esse cara Eu sou fã dele Se o Tanner Faust Tiver uma descrição longa Eu vou ler com prazer Porque eu gosto do cara O cara é bom Agora o Stefan Papadakis Stefan Papadakis You can go fuck yourself Bitch Então né gente Eu acho que Houve uma mudança De planos aqui Porque Para mim Cara Enfrentar o Tanner Faust É um momento especial Tanto quanto Enfrentar o Sean Enfrentar o Han E tudo mais Então eu queria Enfrentar ele Com o Charger Porque é um carro Que eu gosto mais Que o Mustang Aí eu vou deixar o Mustang Para enfrentar o chefão Aqui Do American 12 Beleza Então eu quero Enfrentar o Tanner Com o Charger Depois eu troco Para o Mustang E finalizo esse crew Aqui De uma vez por todas E tiro a prova real Se realmente o Charger É superior Ao Mustang Tá E olha só Que coisa linda Que é esse Zetinho Do Tanner Muito legal Ele é um Fair Lady Z Ou seja Ele é um Zeto japonês Não é um 350Z É um Fair Lady Z Muito interessante Ano 2002 Eu jurava que era um carro Do Top Secret Cara Eu vi essa cor Assim Eu bati o olho Nesse amarelo Meio dourado Eu pensei logo Na Top Secret Mas não É um carro próprio Dele mesmo Deixa eu ver Tem muita história Aqui Tem bastante história Cara Nem tanto Acho que isso aqui É metade Do que teve O Papa Duckies Vamos dar uma lida Aqui então Porque o Tanner Eu faço questão de ler Porque eu gosto Do cara O cara é bom Eu gosto do cara Temer Fost Began his Mastery Of Vehicle Control As a Youngster Competing In ice races In the frozen Canyons Of the Colorado Rockies Chances are That even If you haven't Seen him race You've already Seen him Come in Behind the wheel In your Favorite car Commercial When he Isn't dominating Races In professional Rally Time attack And drift Circuits Temer Makes Hollywood Stars Look good In action Movies As a Stunt driver In drives For many Of the Comercials Whose scenes Include Vehicles At their Spirited Best Tanner Is a True Competitor Who stops At nothing To win And combines A constant Quest For knowledge With the Unrelenting Drive That makes Him a Champion In whatever Motorsport He competes Isso sim É um piloto De verdade Tanner Fost Cara O cara É uma Lenda O cara Começou Pilotando Em corridas Do gelo Tá Nos canyons Congelados Do colorado No colorado Rockies O cara é bom O cara começou Pilotando no gelo E mano Mesmo se você Nunca viu O Tanner Fost Em um evento De drift De time attack De rally Você com certeza Viu ele pilotando Porque ele é um Stunt driver De quase todos Os comerciais Que envolvem Carros No mundo E é claro Filmes de Hollywood O Tanner É um Baita Stunt driver Quando a gente tem Motorsport Direção Pilotagem O cara é bom Pra mim Nem se compara Com o Papa Duckies Papa Duckies Não faz nem sombra No Tanner Fost Mesmo ele sendo baixinho Porque eu sei que o Tanner É baixinho Mano Papa Duckies Não consegue nem olhar Pra mesma direção De Tanner Fost Tanner Fost É um baita piloto E eu acho um absurdo Ele não ser o chefão Desse crew Aqui Pra mim Tanner Fost Devia ser o American Toge Boss Ele é boss Big boss Mas beleza gente Vamos enfrentar aqui A lenda Tanner Fost Um cara que eu sou muito fã Gosto bastante Então sem mais enrolação Bora lá Eu quero fazer uma thumb Com o Tanner Só que eu vou fazer em off A thumb Eu não vou fazer agora Porque eu quero driftar Que isso Tanner? Já bateu aí cara Segura as pontas aí Tanner Meu Deus Eu que tenho que segurar as pontas Eu quase perdi a traseira aqui É Aqui não vai dar pra fazer uma thumb Legal com ele Porque a subida é meio esquisito Né Vamos focar em ganhar Depois eu faço a thumb em off Porque eu quero fazer a thumb em vídeo Dá certo né Funciona as vezes Só que as vezes né Não é sempre Pra não ficar me estressando com isso Eu faço em off Que é mais fácil E o zetinho dele Tá bem traseirão Colé Turner Colé Meu Deus Eu perdi a frente Foi mal aí Turner Perdão Nossa velho Fiquei de costas Pra ele ali Ai ai Drift e subida de ladeira É meio tosco Eu não gosto Se essa curva já é ruim Descendo Subindo é pior ainda Subida de ladeira No drift Não é a minha praia Vou usar o nitro aqui Eu tô com um câmbio mais curto Tá Aqui no Charger Gente Eu esqueci de falar disso Mas Eu coloquei um câmbio Bem mais curto no Charger Que merda que eu fiz aqui Meu Deus do céu Acho que é o único carro Que eu tenho na minha garagem Que tem um câmbio mais curto A maioria dos meus carros Quer dizer Todos eles Tirando o Charger Tem um câmbio mais longo Que eu prefiro Porque eu gosto De velocidade final Eu não sou muito fã De aceleração Mas como o Charger Ele é meio manquetola Meio copa mancos Eu tive que Acabar usando Acabar usando O câmbio mais curto Ai meu Deus Cara realmente Drift uphill É uma bela de uma bosta E eu vou dar uma olhadinha no Ai cacete Meu Deus do céu Eu tô muito ruim Eu vou dar uma olhadinha depois No replay Ver se saiu uma thumb ali Na hora que eu rodei E fiquei de costas pra ele Foi engraçado Deixa eu me concentrar Que eu não tô me concentrando Desculpa Tô aqui moscando Eu tô olhando pro minimapa Vendo pra onde o Thunder Tá indo E eu não tô olhando pra rua Watch the roll Motherfucker The roll Ele bateu Acho que ele bateu Nossa O único problema Do Charger É isso O bicho é gigante Então se ele encosta A traseirona dele Acabou Acabou Tá acabando já a pista Falando em acabar Tá acabando a pista Vou te contar O Charger é bom Eu gosto dele Não sei dizer Se ele é melhor Que o Mustang Eu tenho que pegar Pra testar o Mustang Ali no final Aí eu vou tirar Prova real ainda hoje Mas cara O Charger Ele é muito bom Cara Muito confortável Fazer drift com ele E o coitado do Thunder Sofreu aqui né Pra fazer drift Ele também fez Pouquíssimos pontos Acho da hora que O Backfire Do Charger Parece um tiro Tipo Pou 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 É muito louco Velho O Backfire Do Charger Olha Liberamos Nível 5 De transmissão Finalmente Cara Tava na hora Já Velho O level 5 É transmissão Ultra longa Pra máximo Top Speed E também liberamos O Pontiac GTO Não é o Mitsubishi GTO Tá bom gente É o Pontiac GTO Legal cara Bem interessante Se eu não me engano O chefão Ele dirige um GTO né O chefão desse crew Aqui do American Tool Acho que é isso Deixa eu dar uma olhadinha Então aqui Nossa o Tanner Fez muito pouco ponto né Porra Tanner Tá de sacanagem Sou teu fã cara E tu não fez bonito Cacete E é isso E é isso aí gente Temos aqui O chefão Do American Toge O Riz Millen Eu não conheço Esse cara Mas aparentemente Ele é um cara Que é conhecido Então tá Ele tem um GTO No 2005 Um Pontiac GTO 24500 Hoje A gente chega no milhão Será? Será que hoje A gente chega no milhão? Não sei cara Deixa eu ver Qual é que é Da historinha dele aqui Tem muita coisa Pô tem bastante coisa Acho que é o mesmo nível De história do Do Tanner Mas enfim gente É o chefão Eu preferiria Que fosse o Tanner O chefão Eu acho mais da hora O Tanner Ele pra mim É muito mais Interessante Do que esse cara aqui Que eu não conheço Riz Millen É um piloto muito Preciso Que tem crescido Três Três Ranks De rally E drift Racing E Stunt Para filmes Originally From New Zealand Millen's love For motorsport Began At an early age Following The footsteps Of his father A prominent Driver On the International Pro Rally Circuit He won Several major Events In New Zealand Before moving To Southern California To compete Against top Rally racers Millen Has cultivated A successful Driving career And is Considered To be Top US Contender In the Field With Many Podium Finishes In Professional Drifting Competitions Riz Also Owns Riz Millen Racing RMR Who Built And Campaigned This GTO Alongside Poniac Olha só O cara é importante E engraçado que ele não é americano Ele não é norte-americano Ele nasceu na Nova Zelândia Quem nasce na Nova Zelândia É o que? Novo Zelândio? Eu não sei Mas enfim O cara Ele seguiu os passos Passos do pai dele Que no caso Ele é um piloto de drift Um piloto de rally E também um stunt driver Ele é um dublê E ele seguiu os passos Do pai dele Que também foi um piloto de rally E o cara é bom E tudo mais Considerado atualmente O melhor piloto Dos Estados Unidos Porque ele se mudou Para continuar a carreira De piloto dele Ele se mudou para os Estados Unidos Para a Califórnia Mais especificamente E continuou competindo Nesses eventos E se tornou um piloto Muito De muito sucesso E também fundou A Riz Millen Racing RMR RMR Que construiu esse GTO Juntamente com a Pontiac Então o cara Tem uns patrocinadores Bem grandes Para a Pontiac Fornecer um carro Para ele Realmente ele tem um patrocínio Muito legal Deles E aparentemente É o Top Racer Dos Estados Unidos Quando o assunto É rally E drifting E é o chefão Aqui do American Toge Então sim Mas enrolação Vamos enfrentar ele aqui Não é tão Assim Impressionante para mim Ainda prefiro O Tanner Faust Mas beleza Vamos fingir que o cara É bom aqui Vamos fingir que eu conheço Esse cara aqui Mentira Eu não vou fingir nada Gente Chega de enrolação Vamos enfrentar aqui O chefão do American Toge Bora lá E eu estou lascado Porque vai ser Uphill Aí que é me lascar Né jogo Meu Deus do céu Já comecei perdendo A traseira aqui Dá para ver que o Mustang Ele é muito mais forte Né cara Isso que eu acho triste Eu acho que o Charger Eu acho que o Charger Devia ter mais potência Porque olha isso O Mustang é bom Que isso velho Quando o Mustang quer Quando o Mustang quer Ele consegue Né cara É complicado Porque assim O Charger Ele é bom Ele é bem mais previsível Que o Mustang Mas o Mustang Ele é superior ainda Quando ele quer Ele consegue Entendeu Essa aqui é a jogada Do Mustang Por mais que ele seja Imprevisível Quando ele quer Ele consegue Não adianta Que isso Eu fiz quanto Com o Charger Na última vez aqui 13 mil Alguma coisa assim Né Vamos ver quanto Eu vou fazer Com o Mustang Se eu bater 15 mil pontos Realmente Tá confirmado O Mustang É superior ao Charger Não tenho o que falar E eu acho que vai bater Eu acho que vai bater Bonito Nossa o Mustang É bom Cara Que isso No fundo No fundo Eu queria que o Charger Fosse melhor Mas pelo que eu tô vendo aqui Nosso Mustang É bruto É bruto Nossa Mas aqui Ele não fez drift Aqui ele Meu Eu fui jogar na curva Parecia um carro de grip É sério Eu joguei a traseira Ele não foi A traseira Simplesmente não foi Por incrível que pareça O carro de drift Não quis derrapar Tomei até um susto Mano Aquela curva ali Ela é muito esquisita Eu joguei de lado E ele não respondeu Ele não jogou a traseira Ele passou reto Esquisito As 800 libras de torque Fazem toda a diferença Eu odeio subir A porcaria da montanha No drift Quem inventou essa merda Drift é pra descer A montanha driftando Não subir Coisa de otário Mano Fazer drift Subindo montanha Coisa de imbecil Olha isso É mano Em questão de dirigibilidade O Mustang É bem pior que o Charger O Charger é bem mais controlável Subir montanha no drift É uma merda Mano Eu não gosto Ai meu Deus O torque O torque é muito forte Mas ele faz Ele faz 15 mil já E nem acabou a pista É ele faz Cara Não adianta Por mais que eu queira Que o Charger Seja melhor O Mustang É superior Não tem nem o que falar Mesmo ele tendo as loucuras dele O Mustang É sim Superior no drift Ao Dodge Charger RT Que o Charger Tivesse mais potência Se eu pudesse fazer Um swap de motor No Charger Colocar um RB26 Seria interessante O Charger RB26 O que vocês acham? Eu assino embaixo Quase 20 mil pontos Por pouco Eu não fiz 20 mil pontos Por muito pouco Enquanto isso O queridão aí O Riz Millen Sei lá Ficou chupando o dedo Olha só O que eu liberei Cara Mustang GTR Concept Literalmente O melhor carro de grip Do jogo Gente Literalmente O melhor carro de grip Do jogo Não tenho o que falar Não tenho o que falar Eu amo o meu Skyline Eu não vou me desfazer dele Mas o Mustang GTR É simplesmente O deus do grip Nesse jogo Ele fez 10 mil pontos Assim Nada mal Cara 10 mil pontos É uma pontuação Legal Velho Porque tem que levar em consideração Que o Tanner Fez 5 mil aqui Então realmente O Riz Millen É um bom piloto Tá? De parabéns Claro que não é bom Bastante Tomou um cacete Quase Fiz o dobro de pontos dele Quase Mas é isso aí Mas é isso aí gente O toge De atame Foi concluído É isso aí gente Toge de atame Está limpíssimo Está cleared E vou finalizar o vídeo por aqui Já está bem longo Já com certeza Com mais de uma hora de gravação E cara Se você assistiu o vídeo até aqui Muito Mas muito obrigado mesmo Se gostou Já sabe o que fazer É nóis Valeu Falou E até Até mais